Queria também dizer que há exemplo do colega Júlio que me antecedeu. Eu tenho um título, que era um título genérico e que acabou se transformando num algoz, porque eu tentava arranjar uma maneira de me livrar do título e acabei refém dele. De qualquer maneira, para quem é uma musicóloga, trabalhando no meio da correspondência do Mário de Andrade com compositores, não deixa de ser interessante ter a musicologia como um travesseiro confortável. Então, eu vou falar a minha comunicação e vou apresentar algumas poucas imagens. A pesquisa em musicologia no Brasil caminha em terreno irregular de conhecimento, dependendo do tema abordado. E, de fato, pouco sabemos sobre quais as músicas que podiam ser executadas nas ruas da cidade de São Paulo ou nas do Rio de Janeiro durante a década de 1920. O que se conhecia sobre as maneiras de cantar dos brasileiros, dos quatro pontos cardeais, uma vez que as programações das rádios engatinhavam apenas e que o sistema moderno de gravação de discos passou a funcionar entre 1926 e 1928. Nas ruas e em praças públicas era mais fácil escutarmos o que cantavam os italianos do que os cocos, desafios, catiras ou cateretes. Embora estas situações transpareçam, quando analisamos as obras de nossos compositores do modernismo, como Lourenço Fernandes ou Villa-Lobos, este é um dos assuntos que não temos explorado na musicologia e cujas dimensões não são tímidas. Ele está presente, por exemplo, na correspondência de Mário de Andrade e Luciano Galé e constitui uma das linhas de força do diálogo epistolar que transcorre entre os anos de 1926 e 1931. No caso particular de Mário de Andrade, sabemos que a década de 1920 vinca o projeto musicológico deste polígrafo com um sem número de temas de pesquisa de pequena, média e longa duração a serem publicadas em jornais, revistas e planejadas para livros que a vida não logrou realizar. E para vencer as dificuldades inerentes a falta de fontes de informações, o musicólogo pergunta aos quatro ventos quem é capaz de auxiliá-lo nas pesquisas. Procurando as respostas das quais necessita nos livros e não as encontrando, escreve para os amigos pedindo que eles enviem pelo correio, sobretudo partituras e melodias não publicadas. Os resultados desta campanha é que encontramos documentos deslocados, semeados entre os muitos manuscritos que tratam de música, dos quais destaco. Por exemplo, para o verbete machixe do dicionário musical brasileiro, Mário de Andrade aproveitou um pedaço de uma carta de Manuel Bandeira. Nas melodias do Boi, há três fotos de cerâmicas. Há três fotos de cerâmicas, das quais coloco aqui somente duas, com cenas do Bumbam e o Boi. Do parente e amigo Pio Lourenço Correia, de Araraquara, ele recebe uma carta que permanece inédita com a descrição do testamento do Boi Rabicho, documento datado de 14 de setembro de 1928, respondido a 17 de setembro do mesmo ano, quando Mário agradece dizendo, recebi o Boi Rabicho, que não tenho tempo para comentar agora. Em Danças Dramáticas do Brasil, há uma segunda carta, desta vez de Rui Cirne Lima, e um documento que eu quero destacar, uma carta de Mário de Andrade para Luciano Galé. A parte, o fato de que o estudioso dedicado e observador acolhia a informação sobre música nos mais variados suportes, como as fotografias, os papéis de carta ou os papéis de música, chama a atenção que, para a discussão dos assuntos musicais, muitas vezes a gente precisa de um papel especial. O pentagramado. No entanto, certas vezes, o discurso que nos interessa pode ser exclusivamente musical. E assim, qualquer outra possibilidade de registro se torna dispensável. Em outra oportunidade, eu já mencionara que, para Ani Paradi, ela demonstrara que há narrativas que independem das palavras, como no caso muito particular, é verdade, de um jovem Mozart, que, nada tendo para dizer para seu pai, enviou apenas partituras, explicando. Não tinha nada a escrever, além de música. O documento que vou trabalhar, Melodias do Boi, localizado junto ao manuscrito das danças dramáticas do Brasil, exemplifica uma situação semelhante, ou seja, uma partitura que faz, às vezes, de uma carta. Embora mescle porções de descrição do musicólogo, como será visto a seguir. Os documentos da correspondência de Mário de Andrade com Luciano Galé estão em dois acervos. Os do compositor encontram-se na Escola Nacional de Música, do Rio de Janeiro, onde não nos cabe interferir nos processos de arranjo do acervo. Ali, entre as melodias recolhidas por Galé para seus estudos de folclore, localizamos uma outra carta escrita em papel de música, enviada de São Paulo, a 18 de abril de 1928, documento que não me foi permitido fotografar. Mas, aproveitando só um pequeno parênteses, para vocês conhecerem a letra do Luciano Galé, que escreve para o Mário de Andrade, está nos braços e no rosto desta figura aqui. Esta é a letra do Luciano Galé, que está aqui ilustrando esta imagem. Por ora, o que pretendo destacar é a presença de uma segunda missiva escrita em papel de música, o que por si só não constitui novidade. Missiva que aponta os limites entre o texto inerente à narrativa de uma carta e o texto musical inerente à narrativa de uma partitura. do documento em apreço, é possível destacar que trata-se de um documento à tinta, sem data, sem assinatura, apesar do documento endereçado a Luciano Galé, está em manuscrito do acervo do escritor paulista. e o manuscrito do qual ele faz parte constitui uma das pesquisas mais extensas do musicólogo, o Bumba Meu Boi, que só não é maior do que o dicionário musical brasileiro extenso devido à sua natureza particular. Eu sou péssima fotógrafa, estou tentando aqui mostrar esse documento que se chama Melodias do Bumba Meu Boi. É um documento extenso que, como vocês veem, ele entremeia trechos de anotações de música e textos explicativos sobre as próprias melodias. Preparando a edição deste diálogo epistolar que enreda as cartas trocadas entre Mário e Galé, deve-se discutir se esta partitura pode ser considerada a partir dos critérios daquela de abril de 1928 ou se temos em mãos um anexo. Mas, para tanto, também é preciso entender qual a expressão do tema o Bumba Meu Boi no diálogo, demonstração que pode ser feita a partir de dois percursos diferentes e complementares. Tanto é possível perseguirmos a cronologia dos fatos, quanto é possível compararmos documentos para estabelecermos a ordem dessas ideias. No início de 1927, Mário de Andrade tem em mãos quase toda a obra composta por Luciano Galé e a responsabilidade de aconselhar o amigo a respeito de novas possibilidades de trabalho ou a correção de trajetos que podem ser aperfeiçoados. a 8 de fevereiro, sinalizando outras possibilidades ao falar sobre os gêneros de obras das quais estávamos mais carentes, ele sugere. As canções do Bumba Meu Boi são muito bonitas e variadas e nem todas usam a síncopa, algumas estando muito próximas ainda de Portugal, embora não sejam nem minimamente portugas. Já são bem nossas, embora se descubram em algumas delas elementos portugas. sairia assim uma espécie de carnaval de Schumann, dos quadros de uma exposição de Mussorgsky e de tantas outras coisas assim. Se quiser, por favor, retenham essa frase, se quiser, mando para você as canções de Bumba Meu Boi que possuo. Minha opinião é que darão certamente uma peça gênero carnaval estupenda. Você pode se aproveitar, por exemplo, da entrada instrumental como melodia cíclica, que nem a entrada em Mussorgsky e os leitmotiven cíclicos de Malipiero. Estou vendo a obra e creio que ficará esplêndida. Engraçado que me deixei levar pela imaginação e parece que sou eu o compositor. Não tenho a mínima pretensão de ser professor de formas musicais de você. Mas a ideia de uma composição assim com as melodias do Bumba Meu Boi não me sai da cabeça. Do manuscrito colocado junto às pesquisas sobre Bumba Meu Boi reproduz o trecho que o aproxima desta carta. E pronto. Tenho a convicção de ter botado nas mãos de você um tesouro. Predigo e desejo para o Brasil um carnaval de chuma. Trabalhe nisso com afinco e paciência que garanto coisa batuta. Ainda a respeito das duas músicas de Bumba Meu Boi dadas pelo Guilherme de Mello tem um outro livro. E daí ele continua para terminar. Como é muito bem ritmada e bonita recomendo insistentemente a utilização delas. Como protótipo do Bumba Meu Boi de Luciano Galé lembra o carnaval e os papiões de chuma e os tablô de disposição de Musser. Quer dizer ele repete neste documento os mesmos temas que ele tinha abordado na carta. Mas se esse documento é uma carta semelhante a outra que está no acervo de Galé por que não traz data ou assinatura? Por que está no acervo de Mário de Andrade? A comparação a partir das datas obtidas em algumas das cartas enlaça a carta de 8 de fevereiro de 1927 com a de maio do mesmo ano. Mário de Andrade não esgotar os assuntos que pretendia discutir com Luciano Galé e aproveitando que ao viajar em 1927 sua trupe se encontraria no Rio de Janeiro anuncia a oportunidade de conversarem pessoalmente. Chego no domingo 8 aí e vou para o novo hotel Riachuelo. Levo comigo as melodias do Bumba Meu Boi e as músicas de você. O mais provável é que este presente levado em mãos seja o documento que ora analisamos mas a sequência dos fatos é importante para a nossa conclusão. No início do ano de 1928 os dois musicólogos estão reunidos em torno de um projeto comum. Estão preparando trabalhos a serem lidos no Congresso de arte popular que terá lugar em Praga. Eles precisam portanto de muitas melodias para análises e contam com duas fontes comuns dois amigos que transitam entre São Paulo e Rio de Janeiro ambos nascidos nas regiões norte e nordeste Antônio Bento de Araújo Lima e Mário Pedrosa. Ainda uma vez não há como suprimir a voz de Mário de Andrade quando fala uma coisa você vai publicar com letra uma das músicas do Bumba das que eu dei é mande então dizer qual é para meu governo não tem inconveniente nenhum nisso porém dá-se o seguinte fui convidado pelo Renato para colaborar na sessão brasileira para a exposição de arte popular de Praga estou com ideias de dar com introdução e comentários breves 50 elementos melódicos do Brasil esses elementos tem de ser necessariamente inéditos e neles pretendo incluir uma parte intulada as melodias do boi careço pois de saber qual é publicada já para embora a D não desemparceirar a série para indicar em nota que já foi utilizada e quanto ao Bumba de você esse disserto não ficará pronto antes da exposição que é este ano mesmo os compromissos assumidos no início do ano colocam os dois musicólogos em meio a uma rotina de trabalho árdua o compromisso assumido para a participação na conferência internacional é de responsabilidade e o compositor carioca tem em vista dividir o material com o amigo embora não concorte com a anotação dos trechos ofertados por Mário de Andrade Luciano Galé responde a 10 de março de 1928 você fala em 50 elementos melódicos entre os quais o Bumba a propósito o Antônio Bento ano passado ouvindo o Bumba achou que você tinha alterado detalhes anotei de novo com ele e o Pedrosa e o Lívio esta semana a última andei numa trabalheira danada com o Antônio Bento trouxe muita coisa do norte anotei mais 16 cantigas do boi assim Luciano Galé propõe uma divisão de assuntos Mário de Andrade aceita no primeiro momento escrever sobre Bumba meu boi para o Congresso de Praga mas adverte que não há no caso nenhuma concessão ora o Bumba do Rio Grande afinal quem deu o tesouro para você fui mesmo eu pois que tínhamos combinado Antônio Bento e eu que ele se guardava enquanto eu não publicasse as tais guardava no sentido de não dar a contribuição para mais ninguém até quem traiu o pacto fui eu pelo desejo de ver você trabalhar esse tesouro que me parece de primeira ordem ora para não repetirmos documentação aceito a de você essa trajetória que arrola datas e fatos não pode ignorar o próprio teor da carta que reproduz as melodias ofertadas pelo musicólogo paulista a beleza das canções a importância destes bailados que Mário de Andrade anseia por ver de perto não são analisados de maneira distante só a partir da tinta azul que desenhou as notas sobre os pentagramas se por vezes o tom do musicólogo é quase pragmático acho mais prático fazer o original para piano por outras a partilha dos pequenos achados quase uma confidência eu cito agora vem a dança do boi veja só que maravilha logo o documento com os dados obtidos junto Antônio Bento de Araújo Lima nutre a amizade pistolar através da pesquisa e vice-versa pois o estudo da música também estreitava os laços tempos de musicologia incipiente mas de amizade farta aplausos aplausos Obrigada.